Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse vídeo é para falar do concurso com 82 vagas para Procurador da República do Ministério Público Federal. Vamos às informações? Os interessados a uma das 82 vagas para Procurador da República devem ter superior em direito, além de 3 anos de atividade forense comprovada. Os vencimentos iniciais R$ 28.947. Eu vou relacionar para você quais são os estados que terão vagas. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Para se inscrever é necessário fazer um pré-cadastramento no site do Ministério Público Federal até o dia 28 de setembro e você deve também imprimir a guia de recolhimento no valor de R$ 250. Após efetuar o pagamento, você deve ir em uma das Procuradorias da República para finalizar o seu processo. A prova objetiva está prevista para 27 de novembro e versará sobre os seguintes conteúdos. Anote aí. Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Metodologia Jurídica, Proteção Internacional de Direitos Humanos, Direito Ambiental, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Internacional Público e Privado, Direito Financeiro, Direito Econômico, Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Processual Penal. Lembrando mais uma vez, a prova objetiva está prevista para 27 de novembro e as provas subjetivas ocorrerão de 1 a 4 de abril de 2017. Entre agora no site do Ministério Público Federal, baixe o edital, relacione os conteúdos e inicie a sua preparação. Venha você também ser um Procurador da República. Legenda Adriana Zanotto